Fala galera, beleza? Vou até ter uma música aqui pra relaxar né? Vamos lá galera, hoje eu vou estar fazendo um vídeo de jogar no Minecraft Galera, esse vídeo vai ser muito importante pra muitas pessoas Eu vou estar fazendo um vídeo de jogar no Minecraft Sendo que tipo, você pode voar sem mod Mod Olha isso aqui galera, que doido Terminou já Gabriel, um vídeo Aqui ó galinha, se você não souber se registrar Você pesquisa no YouTube como se registrar no Minecraft Você vai nos três pontinhos aqui embaixo Clica no ovo da galinha, você também pode virar O Endman, o Adeão, o Creeper, o Homem-Porco-Zumbi O Lobo Qualquer um desses Olha galera, olha que maneiro isso aqui Como é hein, tá indo não? Ah é, que burrice Ih galera Ah é, que coisa estranha Ah é, que coisa estranha Olha o que fazer muito curtinho que já já eu vou dormir Bem agora, só fiz um último vídeo só Final de sexta né, agora ainda só 6 minutos pra 6 minutos pra Eita 6 minutos pra Amanhã sábado Tem uma música aqui pra relaxar Muito obrigado pela atenção Muito obrigado pela atenção de vocês Muito obrigado pelos inscritos E aí 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 E aí